Em Minas Gerais, todas as pessoas que criam animais devem se cadastrar no IMA, o Instituto Mineiro de Agropecuária. Vamos saber sobre isso ao vivo com o repórter Rafael Ribeiro. Olá, Rafael, boa noite. Oi, Alexandre, boa noite para você e a todos que acompanham o JP. É o seguinte, esse ponto se torna crucial em momentos de alerta à gripe aviária. Olha só, o objetivo principal do cadastro do IMA é permitir o monitoramento de possíveis focos de doenças que possam afetar os animais. Além disso, facilitar a implantação de políticas públicas e estratégias de defesa agropecuária para o fortalecimento do agronegócio mineiro. O cadastro do IMA é de graça e deve ser realizado na unidade do Instituto. Pode ser feito na forma presencial, leal ou também por e-mail. O produtor precisa apresentar documentos pessoais como RG e CPF e da propriedade, como contrato de aluguel, sessão, arrendamentos. Estar cadastrado no Instituto não implica em fiscalizações. Tratando-se apenas de uma forma de um órgão ter conhecimento sobre a localização dos produtos, ou seja, das produções do Estado. Viu, Leal? Muito obrigado, Rafael. Boa noite para você.